Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tapinho, antes de mais nada um feliz 2024 a todos nós, bom prazer estar com vocês aí esse ano e se Deus assim permitir vamos continuar né eu caprichei aí no peru galo e porco, veio o danadinho do porco na cabeça, veio o peru no quinto e o galo sumiu pro mato afora que ninguém acha ele, tá bom, tá aí a 029 do camelo, 53-16 da borboleta e o peruzão aí com a 4-7-8 ver se a gente dá um talinho igual na coruja né, tá aí algumas duplas boas pra amanhã, o camelo e galo, galo e borboleta e borboleta e camelo, lembrando que amanhã os jogos é normal até 16 horas mesmo, normal né, e na segunda só tem look e nacional amanhã os desenhos iluminados de 31, 13 e 11 e 33, os peixes do dia, camelo, galo, borboleta, cavalo, burro e cobra, tá aí 3 milhas boas pra jogar invertida e tá aí algumas centenas tá aí alguns duques de desenho e também alguns ternos de grupo e nos grupos ó, camelo, galo, borboleta, urso, peru e carneiro que é o terno que eu vou jogar no domingão, na ptv nós acertamos aí, foi o touro aí né, acertou a dezena e o grupo, a centena ficou devendo né, e agora na coruja aí, oitenta e vinte e nove do camelo, cinquenta e três dezesseis da borboleta, dezesseis cinquenta do galo, sete nove dois quatro da cabritinha, um três zero um do avestruz, sempre bom jogar valendo o duque de dezena, beleza? Mais uma vez um feliz ano novo aí a todos aí, um forte abraço e boa sorte!